A captura de um potencial terrorista francês alegadamente ligado à extrema-direita é apenas o último episódio do aproveitamento do conflito ucraniano por parte de extremistas de várias correntes. O homem de 25 anos, empregado de uma exploração agrícola, terá tentado entrar em contato com militares ucranianos e treinou com milícias que combatem os separatistas pró-russos. O objetivo seria conseguir armas e treino para depois fazer atentados na Europa, incluindo durante o Europeu de Futebol. Foi apanhado com um arsenal que inclui cinco espingardas automáticas Kalashnikov e 125 quilos de tente. Euronews falou em exclusivo com um conselheiro dos serviços de crédito ucranianos que conta que o país é usado também como plataforma para os jihadistas. Foram presas no território da Ucrânia 25 pessoas vindas de um dos nossos países vizinhos que queriam entrar na União Europeia. Pertenciam alegadamente a organizações terroristas islâmicas. Moscovo negou a informação dada pelo presidente ucraniano Petro Poroshenko sobre um acordo entre a Rússia, a Ucrânia, a Alemanha e a França para uma força policial no leste ucraniano. Com esta operação, as forças de segurança ucranianas e as autoridades da Ucrânia em geral estão a mostrar à União Europeia que podem contar com elas no que toca à segurança. Isso está a ser feito também no quadro do conflito no Donbass. A negociação sobre o conflito no Donbass. Sérgio Cantona, Euronews, Kiev.